Oi pessoal, tem esses cremes de mão aqui também, tem esse Milstry Therapy, tem seis desse, tá? Tem um Soft Sensual também, tem três mãos, esse Radiante Milstry, pras mãos também, um de cada, e quatro do Skin So Soft, o Skin So Soft original. Então, se você mora aqui na região, só manda WhatsApp 973-855-0874 e vem comprar seu creme para as mãos, para ficar com as mãos protegidas. Você pode passar esse creme aqui, ó, ao de deitar, é muito bom. Aí você vai cuidar com as suas mãos bem suaves, sem rugas, eu garanto, tá? Proteja as suas mãos do ressecamento também. E é isso, usa o luvo de silicone antes e após os afazeres domésticos ou do trabalho. E na hora de dormir, você passa o creme para as mãos, para ficar com as suas mãos protegidas. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!